então com o app aberto você clica no canto superior esquerdo e vai surgir essa janelinha aí tu desce um pouquinho vai no open finance como estou mostrando aí clica em novo compartilhamento vai aparecer essas informações aqui depois você lê com mais calma clica em compartilhar aí vai aparecer as instituições aqui para você pesquisar eu pesquisei o banco inter no momento que eu tava produzindo o vídeo o banco inter não tava disponível então eu vou aqui no mercado pago você deve estar com o app instalado do banco instituição que você quer fazer o compartilhamento senão não vai dar tá então fica ligado aí na dica já que eu estou com o mercado pago instalado eu clico aqui tá e vem as informações aqui que eu vou compartilhar vou lá embaixo e clico aqui nesse lapisinho ele o o ato aqui né do nubank dá quanto tempo eu quero deixar só tô mostrando aqui para você deixa 12 meses mesmo né certo para mim era toda vida eu clico em confirmar ele valida as informações e me redireciona para o app do mercado pago eu entro né coloca minha senha o mercado pago é rapidinho isso aí em 5222 minutinho você faz isso eu vou lá para baixo e confirma a um mercado pago vai começar a conectar com o nubank as informações e essas coisas tudo que tá aparecendo aí vai me levar de novo para o nubank então se abre com o nubank no lado com o chrome não tá eu clico aqui aí de novo vou ver aqui o ataque seu envio de dados foi confirmado aí mostra a data aí seja o tubo 2012 a hora né agora eu volto aqui no open finance e desse aqui tá vendo lá embaixo dados compartilhados aí eu tô compartilhando com o nubank os meus dados da caixa e mercado pago aí se eu clicar aqui do ladinho enviando para não vem nada ainda nenhuma informação do nubank para outras instituições entendeu legal né e aí eu volto aqui ó mercado pago eu se eu quiser vou lá embaixo e bota aqui editar e cancela o compartilhamento mas eu não vou cancelar só mostrando aqui se eu quiser cancelar tem a lixeirinha aqui do lado entendeu é isso aí E aí E aí